Assim, de novo tá lá atrás, mané, ele não mandou o papo, eu não sei a música direito, tá ligado? Mas eu vou mandar essa daqui assim, ó, ha, mega beçuda, fã dos meus bebês, mega beçuda, eu quero amar você Mega beçuda, fã dos meus bebês, mega beçuda, eu quero amar você Se entra na vida, entra, consciente, é na disciplina, tem que ter brindão É só por bancar o maluco, esperto, na prova de lá de ferir os irmão De olho grande, mas banda dos outros, você não vai chegar a lugar nenhum O papo é a tua, o pato se ligar, eu vim dar de rana pra qualquer um Seus amigos estão aonde estão, é porque é honrado, fizeram por onde a casa caiu Até já sabia, do nada, não chega atrasando o fone Ah, mas eu vou mandar aquela do ensaio, tá ligado, Mauricinho? Uma novinha envolvente, olha, sei que uma novinha envolvente, cara O bagulho é assim, pô, doce, é assim, ó, é assim Olha que o ritmo tá envolvente, olha só que eu dou meu papo De novo, Renatinho e Oscar, lança aquela assim Sou tarado, sou tarado, sou tarado, vem, vem Sou tarado, sou tarado, todo escaro, tô almoçado Sou tarado, sou tarado, sou tarado, vem, vem Sou tarado, sou tarado, todos os caras eu tô abusado com doce A novinha manda assim, ó A novinha joga a bochecha, a novinha joga a bochecha A novinha joga a bochecha, a novinha joga a bochecha A novinha joga a bochecha, a novinha joga a bochecha A novinha joga a bochecha, a novinha joga a bochecha A novinha joga a bochecha, a novinha joga a bochecha A novinha joga a bochecha, a novinha joga, a novinha joga a bochecha Dioguinho, ela de envolvente, todos os garotos abusados Vou apagar essa daqui, ó A faixa de casa, sou homem bom, a managuei raia, tudo ou nada Para de dano, não vende, polícia aprovada E o mar não desce pra pista não Vai ver, o dozinho, então de hora é Ah, ele foi Assim, o Dioguinho, na moral, vou apresentar os garotos abusados aqui Dioguinho Assim, são quatro opções, pra poder te dar prazer Vem com as garotas abusadas, o que o arquiteto vai te dizer Primeira opção, eu mando com carinho Chocando em um ouvido delas, chegou de ouvir Quebradinha, 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 quebradinha É assim, é assim, ó Na segunda opção, você já tá gostando de ele Olha só, olha o cartão E representa, Cassiano Galadinha, Cassiano, galadinha Cassiano, galadinha Cassiano, caralho, neguinho Nessa peixeira, na terceira opção Eu mando de mocinho Na moral, representa, relativo Representa, representa, relativo Representa, moleque Na quarta opção Vê se não complica Não pode ser surpreida Não pode ser casada pra sair com ele Quer que eu represento, caralho? Na moral, faz barané, palavrão, não é pão doce Já tô indicado, eu não percebi Não vou representar, na moral Segura o microfone Eu machuquei na treme direto Olha só, te doi o papo E os garotos abusados E encerra Eu sou tarado, sou tarado Eu sou tarado, eu sou tarado É assim, vem Pra mandar, vou nessa daqui, ó Pra finalizar Pra fazer de casa Se o homem poma na guerra É tudo ou nada Várias Profeite O link aprovagem Prodece uma festa pra fazer a sal Mas tá fechadão Eu tô de rolete Se estenda, vou nada Pra poder botar Mulher, mulher, ouro e poder Lutando que se for piscar Mas não precisa de crédito Mas pagar tudo Vai ver só no cartão É, 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 é Pra finalizar Quando só no sapatinho Valeu, DJ Pão Doce Valeu, DJ Mancinha Valeu Valeu, a barulha